Fala, galera! Olha só quem está na área, o nosso Maranhão Ligeiro, com as ações do Governo do Estado. Vem comigo! Nessa semana, rolou o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Fruticultura do Estado do Maranhão. Confere! O plano apresenta um panorama da produção de frutas no Maranhão, destacando os principais frutos cultivados e as potencialidades do nosso Estado para o pleno desenvolvimento desse setor. Na saúde, crianças com microcefalia passaram por cirurgias ortopédicas e vão ganhar mais qualidade de vida após as intervenções. Os procedimentos foram realizados no Hospital Dr. Juvencio Matos, em São Luís. As crianças são todas assistidas pela Casa de Apoio Ninar e pelo Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças Ninar, que são referência para o cuidado de pacientes com microcefalia. E um decreto do Governo do Estado prevê vagas exclusivas para mulheres vítimas de violência e empresas que assinarem contrato com a administração pública. As empresas deverão empregar pelo menos 5% de mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica na execução dos serviços. Ei, te liga! No próximo sábado tem mais Maranhão Ligeiro. Fica de olho no nosso feed para saber mais sobre as ações do GovMA. Tchau, tchau!